Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, vim trazer mais um tutorial para vocês. Vim ajudar vocês como consertar a hora do seu telefone. Se você não consegue configurar o horário do seu telefone, vou estar mostrando para vocês algumas metas de configurar o telefone e como você configurar a data, tudo certinho aí, deixar seu telefone pronto para uso. Então pessoal, peço a vocês, que é de começar esse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, se não for inscrito, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no nosso canal. Então pessoal, vou estar ajudando vocês a configurar aí o horário do seu telefone, isso é fundamental para que sua internet funcione, seus aplicativos também funcionem certamente aí no seu telefone. Primeiramente, galera, vocês vão entrar aqui em configurações, vão procurar gerenciamento geral, aqui você vai entrar em data e hora. Aqui está marcado isso aqui, data e hora automática, você pode desmarcar, você pode definir aqui o horário que está certo aí no seu relógio, você pode vir aqui na data e marcar certinho a data e hora. Eu costumo vir aqui, galera, selecionar o fuso horário, aí você vem aqui, escolhe aí a cidade, ok? E vocês marcam aqui, e vocês marcam aqui, data e horas automáticas, você pode marcar o fuso horário aqui, galera, automático, você pode marcar aqui automático, então não vai dar erro na sua rede, Então toda vez que você estiver usando o seu telefone, está no marcado aqui o fuso horário automático, ele vai funcionar normalmente, quando você desligar a rede, ele vai funcionar sem você tiver rede aí, beleza? Agora se você quiser configurar ele automaticamente, é só você marcar o horário e data aqui, ó, e deixar assim do jeito que ele está. Ou você pode só marcar essa opção aqui de cima, que é horário automático. Funciona assim, galera, se você tiver um internet aí, estiver usando a internet, ok? E você configurar, e você estiver usando algum VPN, beleza? Se estiver usando algum VPN ou estiver aí marcado outro país, então ele vai puxar o horário aí do outro país. Você deixando desmarcado, e marcar aqui automaticamente, a data e hora, você desmarca aqui, seleciona a data e hora, automaticamente, e seleciona aqui automaticamente, então se estiver em outro país, o horário vai ser marcado do outro país. Agora se você configurar manualmente, o horário vai para a sua cidade aí, que você mora, os horários da sua cidade onde você mora. Bacana, né? Então isso aí ajuda muito, é... Para você usar os horários automáticos, aí você tem que certificar se sua região está correta, ok? Se estiver correta, você pode usar aí, os horários automáticos, bacana, né? Você seleciona aqui, se tiver tudo certinho, você pode deixar marcado. Se não tiver certinho, você desmarca aí, ok? Desmarca, e configura manualmente. Então é isso que eu vim falar para vocês, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e deixe seu comentário. Vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.